Durante a tarde, um helicóptero dos bombeiros transportou para o hospital um sargento da polícia militar que foi atingido com um tiro de raspão no rosto. Viaturas saíram às pressas, mais um momento de expectativa para a captura de Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Homem com uma extensa ficha criminal que vem sendo procurado há mais de uma semana por mais de 200 policiais de Goiás e Brasília, depois de matar uma família inteira no último dia 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outro policial também foi atingido por um tiro durante a operação. Moradores ajudam as equipes com informações. Vem em casa. Tá tudo aqui? Tá tudo aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui nesse rinho. Não, gritaram aqui. Ficou esse crime intenso, já coloquei as minhas mulheres para esconder, todo mundo esconder, naquela maior movimentação aqui. Então é muita insegurança aqui para nós, no momento. Lázaro continua invadindo chácaras e fazendas. Nessas imagens de uma câmera de segurança, ele aparece de mochila nas costas, depois de ter passado a noite no curral de uma propriedade na região de Cocalzinho de Goiás. O suspeito teria inclusive conversado com o caseiro e com o dono da fazenda para pedir comida, mas fugiu em seguida. Eu vi o vulto, passou assim, aí eu olhei, era ele. Ele falou que queria comida. Eu peguei e falei, não, aguenta a mão que eu arrumo comida para você, mas ele não esperou.